Resumindo... O cara roubou na cara de pau! Provavelmente, na próxima vida, foi uma doença. Lesbo Caminho, o caminho foi o fogo. Que camarada é esse que não é nada? Nossa! Galera, eu tô gravando já o vídeo aqui. Eu vou mostrar aqui como é que é os fases. Galera, veja só. Nós disputamos agora em essa porra desse combate com a Sentinel. O que aconteceu foi que o Sentinel não postou o último ACP. No caso dos jogadores deles, que a gente achou que eles estavam roubando. E do nada esse rádio aqui sumiu e não postou o ACP dele, tá ligado? Que é uma coisa muito estranha. Vocês vão ver na partida, porque o Femando é um jogador noob, entre aspas. Ele não ia ficar tão negativo assim. E vocês viram a estrupada que ele tomou, né? No caso, galera, o que aconteceu foi que a gente tá esperando aqui, ó. Seis e meia da tarde terminou o nosso combate e pedimos pra revisar o ACP e nos enrolaram. Enrolaram, enrolaram, enrolaram. Quando a gente foi conversando, entendendo o que que tava acontecendo, a gente descobriu que a Sentinel e a Mishis já estavam disputando sem nem sequer postar o arquivo deles no fórum. E pra nossa surpresa, o Hobbit, ele agora acabou de ignorar o OG pedindo explicações sobre o evento. O que que tá havendo? Ó, o OG, o Hobbit, ele tá agorinha aqui, ó, na sala do Mishis, do Mishis, não sei, fazendo o que lá. E a gente tá ignorado aqui, a gente simplesmente perdeu por conta da incompetência deles. Era pra gente tá disputando o Fundo Mishis. Desce lá na sala dele lá, pô. Eu não sei falar. Não, que porra é essa? Não sei falar espanhol, era bom OG. Ó, o Mule foi lá. Por favor, por favor, Draco mori, por favor, salgan da sala. Não são deste equipo. Sim, pronto. Esta bosta desse radical ainda dá errado. Peraí que esses caras vão se fuder agora, eu vou fazer a casa deles agora, pra eles aprenderem. Eu vou fuder a alma desses corno agora. Música Olha a resposta que ele me deu Sabe por que o time não seguiu? Porque perdeu E os caras não postaram o negócio Que time? Ele tá na sala E sentinel ganhou a gente A gente não seguiu porque eles ganhou da gente e não postaram o vídeo Tu tá ligado? A gente perdeu pra um time que foi Desclassificado E a gente foi A gente perdeu pra um time Que a gente pediu pra Revisar o ACP E eles foram desclassificados Esperamos ele Dizer que a gente poderia Continuar o que iria haver E ele não veio dizer pro OG E ele tá dizendo que a culpa é nossa agora Não Drago A lógica do GM é o seguinte A gente perdeu Para um time Que nós solicitamos a revisão do ACP Eles Foram revisar o ACP Do time que a gente perdeu E Faltou um ACP Que ele foi desclassificado Tá Aí o time foi desclassificado E nós Também Essa é a lógica deles E galera Porque a gente perdeu pro time que foi desclassificado É Diga aí Eu amo cara Eu amo isso cara Diga Ó Depois dessa Esse vídeo Eu vou fazer a casa Eu vou fazer a casa Dessa bosta Desse cara aí O meu nome dele aqui É o Robert né É o Robert Deixa eu notar aqui Vamos lá galera Pronto Esse aqui é o GM Aqui ó Vai tá bem grudando a tela aí Esse é o GM Game de Robert Pronto Ele acabou de fazer essa proeza Ele simplesmente Disse que a gente não poderia jogar Porque A gente perdeu pra um time que foi desclassificado Só que esse time que foi desclassificado Jogou contra o Mitch Foi jogar contra o Mitch Sem nem mostrar o ACP O filho da puta Foi tão burro Que deixou O Sentinel jogar contra o Mitch Sem comprovar Que poder Que ganhou da gente de maneira justa E detalhe Pedimos pra ele Revisar O ACP Pois estávamos Desconfiando de Robaieira Vocês viram aí o combate Vocês vão ver Que não tem como E simplesmente O Sentinel perdeu pro Mitch E o que aconteceu Simplesmente fomos ignorados Ele está dizendo Que fomos desclassificados Porque perdemos Pro time que foi Que Que foi desclassificado Ou seja A gente estava esperando Ele dizer Que a gente poderia Seguir em frente Que eles estavam desclassificados Nossos rivais E era só subir Nosso ACP Mesmo assim Ele não veio falar isso Ele não disse pro OG O OG Ele é colombiano Entende perfeitamente espanhol Um cara muito esperto E estava conversando Aqui E Ele disse Que foi ignorado Pelo Robert Aqui Nem OG OG Fosse ignorado Pelo Robert Olá Não responde Ó Tá vendo O OG aqui Respondendo aqui Exatamente isso Velho Depois dessa Eu vou tirar A Dimas daqui E não vou participar Mais do evento Dele lá Eu vou Por mim Eu vou fazer Uma campanha Agora Não joga Sexo 5 Não vale a pena Galera É muito desorganizado Não vale a pena Se você quer participar Se você quer participar deste torneio Não vale a pena É muito desorganizado Os jogadores As bochas dos organizadores Eles recorrem A ilógica O passamento errado Incoerente Tá entendendo Eles parecem que fazem uma arrumadinha Uma arrumadinha Deixa eu falar aqui Não é que eles querem fazer o trem arrumado não Parece que eles querem fazer o bagulho Porra Eu tenho que arrumar essa merda logo Eu tenho que ver meu seriado ali Caralho Tá queimando a pipoca Vamos acabar aí Vai jogar Ô filho da puta Tomar no cu cara Se tu não quer documentar decente Tomar no cu Não sei ué Os caras Não Os caras Tá querendo acabar o trem logo Mas é lógico Os caras Não tem lógica Não tem lógica É burrice Isso que eles fizeram Sacanagem total Como é que os caras Vão desclassificar a gente Como a gente tava pedindo Simplesmente Pra eles revisarem o Sentinel E eles não chegaram pro OG Dizendo OG Beleza Estou desclassificado OG Dá teu ACP Do teu clã Pra ver se deu tudo certo E vocês vão seguir Agora pra cima do final Mas ignoraram completamente Eles jogaram contra o Mish Sem postar o ACP Pode ver aqui galera Ó Vamos lá Tem horário de tudo Nessa porra desse fórum Ó O horário aqui 18 de... Dragão você não entendeu não Oi? Você não entendeu Dragão A gente desclassificou a Sentinel Pelo ACP É A gente desclassificou Não é burro Ô burro O Sentinel jogou O Sentinel jogou O Sentinel jogou Quanto o Mish parece Jogou Jogou Não Jogou não? OG? Não Você não tá entendendo Foi o seguinte Ó Peraí 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 Ó O... A gente desclassificou A Sentinel Tá ligado? Eles foram desclassificados Porque a gente não... Eles não postaram O ACP Versus nós Demos Tá ligado? Só que é o seguinte Eles não postaram O ACP Versus a gente E eles já passaram Pra outra... Outra... Outra parte do torneio Tá ligado? Foi isso Já passaram Pra outra parte Ai, então quer dizer Que eles classificaram A gente E eles desclassificaram Novamente o Sentinel Porque não tinham ACP Pra facilitar A vida do Mish Nossa É, então Quem é o Mish Vamos lá Deixa eu dar um close Aqui Quem é o Mish Ó Marroma Tutti Frutti É do Mish Tá explicado, galera Esse Marroma É amigo do G.I.D. Velho Nossa Cadê? Só tem quatro aqui Tem o Tutti Frutti Do Mish O Caio Que eu não conheço O Yamix E o Songotex E tem esse Mirame Não sei se é ele Mirame Meu Deus Eu não acredito Que os caras Resumindo O cara roubou Na cara de pau Resumindo A gente jogou Contra a Sentinel A gente perdeu Aí Nós desconfiamos Deles Pedimos Pra revisar O ACP Eles não revisaram O ACP Aí A Sentinel Passou Pra próxima Fase Tava Em partida Aí O GM Comunicou Que a Sentinel Foi desclassificada Beleza Desclassificaram A Sentinel Mas aí Desclassificaram O nosso Upamos Nossos ACP Pensando A gente upou Todos os ACP Da Demos Contra a Sentinel Aí desclassificaram A Sentinel E desclassificaram Nós Por ter perdido Por uma equipe Que foi desclassificada Não tem lógica Não tem lógica Não tem lógica Velho Agora Agora Eu vou fazer barulho Agora Sabe qual é o pior de tudo Sabe o que é o pior de tudo Eles postaram Interessante O que aconteceu ontem Eu tava jogando Torneio Eu perdi Eu perdi O Nova O Camper O Winebolt Do caralho Correu pra caralho E eu sempre Fiquei um tempinho Bati um papo E saí Quando eu fui ver O Ojeiro no Facebook Me chamando Dragoa Desclassificaram O Nive Porque O ACP dele Saiu todo preto Por causa do bug Que eu comentei pra vocês Que buga muito O ACP Se deixar ele em tela cheia Ele fica tirando Fotos em tela preta Aí o Nive se fudeu Tomou no cu E o que aconteceu Eu voltei a tempo Tá ligado Corri rapidamente Depois com isso Quando eu fui ver Eles sabem Quem eles elegeram Como o segundo lugar O cara que o Nive ganhou E eu Que eu perdi pro Nova Eu não pude lutar Pra ficar no segundo lugar Eu falei Isso é injusto Porque Eu deveria Pelo menos ter um X1 Contra esse Esse cara Das quartas de finais Pra gente decidir Quem ia ficar no segundo Mas não A lógica dele foi dizer Que eu tava desclassificado Porque eu Eu perdi pro Nova já Vê que coisa inteligente Me disseram Nossa Eu perdi pro Nova já Desse evento aqui mano É que nem a gente Desse evento Que os caras Que tão Fazendo bagulha E deixa os amiguinhos Tudo ganhar Cansei A Dimos Não vai participar Mais dessas merda Da Sexify Eu mesmo Fecho a minha conta Não jogam mais Essa bosta Até um anunciado Um desses filhos da mãe Deles aqui Pedindo desculpa A gente Que isso aí Não é Essa sacanagem Isso aí é fuleiragem Isso aí já É roubalheiro isso aí Fala lá pro Diego Eu vou fazer isso Vê se está gravando Eu não quero saber Fodam-se Vocês da Sexify Ou vocês vão pedir desculpa Ou vou fazer uma campanha Pra ninguém jogar mais isso aqui Vou divulgar pra todo mundo Esse vídeo aqui Vocês aprenderam E eu vou ajudar todo mundo A voltar pro NA Volta pro NA Essa bosta Não tá valendo nada Agora eu vou ajudar Todo mundo que quiser Voltar pro NA Eu vou ficar aqui galera Eu vou ficar aqui Até o Robert E dizer pra gente vazar Só de sacanagem Pra eu saber Como é que deu aqui Porque a gente A gente tá conversando aqui Não é especulação não A gente tá somando os fatos Tá ligado Porque Olha a tabelinha aqui deles Olha a tabelinha deles Isso aqui é a tabela deles Aqui ó Do campeonato Ó Dimos perdeu pro Sentinel Sentinel classificado Detalhes Sentinel nem mostrou O ACP do Rário Que a gente tava descobrindo Que tem algum ladrão ali Porque Tava levando muito tiro No pé De torsada no pé A gente tava meio desconfiado Alguma coisa Tá ligado O OG fala Bate no peito Que os caras É jogador muito bom Mas Não Já tô acostumado Com ladrão E eu vejo um de longe Já Tem alguma coisa errada Com esses caras Aqui E dito e feio Eu acho que é porque Tem que acessar Só acessa se tiver uma conta Vamos lá Deixa eu acessar Eu tô logado na minha conta Eu tô logado na minha conta Eu não consigo ver Meu Deus É mesmo Os dois ladrões Que a gente tava desconfiando São os caras Que a gente Que não mostraram O ACP Galera Eu vou discutir aqui O meu ACP Do meu Mediafire Porque ocupa espaço Tá ligado mano Isso aí E lixo Não quero Comigo Tá ligado Não deixa guardado aí Só Deixa guardado por enquanto Só rapidinho Que vai que dá algum rolo Se precisar Se precisar Eu depois apago Não tem problema não Não tem problema não Segura aí Ralf Porque Não segura aí Sabe por que Senão vai ser desculpa Tá ligado Cadê o ACP Eu vou logar com minha conta Eu não tenho conta Eu não tenho conta não Deixa eu ver Vamos lá Deixa eu fazer uma conta Rapidinho aqui Só pra mostrar A vocês aqui Que tão aí Vendo o vídeo Que é verdade Fala com o Facebook Mano Vai se fuder aí Não tá O Facebook Dá Dá não Acho que dá Deve que dá Dá não Dá sim Com o Dropbox Dá sim Dropbox É Vou atado no meu Facebook Aqui Dá Cara Eles colocaram o ACP E não dá pra abrir Vale não Eu tenho que criar um Deixa eu ver Eu queria ainda Isso aí Faz um corte Eu vou criar um Porra Caralho Essa porra deve ser bem simples É Rapidinho Só e meio Pronto Vamos lá Continuar O que é isso Meu Deus Saquei É um programa Abaixar Eu já sabia Que esse Eu não prestava Aí me vem Essa desgraça Hoje Aí é Bano demais É Isso aqui É um programa Do Dropbox Fala pra mim Como que o cara O ACP do cara Deu 3 3 mega Velho 3 mega Não foi Deu É É Fio Não tem como não Velho Aqui Olha os nossos Aqui Se liga Olha Os arquivos deles Deu 25 Os arquivos deles Estão muito pequenos Meu Deus Eu não to Deu 13 14 Mega Deu 25 Teve O Deu 25 Nossa galera Não tem como velho Meu Deus Os caras estão roubando a ira galera Tem como não velho Na moral Mas aí O meu Meu arquivo Tem uma senha Velho Não dá pra abrir Não dá pra abrir Não dá pra abrir Eu não É uma senha Só quem tem acesso Mesmo são eles E dizem que pegaram Um criptografo Como é O nome daqueles programas Que tira Que detecta a senha De criptografia Não sei como é o nome não Disseram que é Encontraram Conseguiram a senha Conseguiram a senha Desse bicho aí Já Tem Dizem que tem Nem que já tá alterando Já Deixa Vixe Mas não sei se vocês mudam Essa senha Todo campeonato Mas na certa Deve mudar Tá ligado Mas em todo caso O que tá valendo aqui Galera Que tá comprovado Que Olhe Roubaram na cara de pula Foi uma Safadeza tremenda E eu só vou terminar De baixar isso aqui Esse programazinho No Dropbox Pra comprovar pra vocês Que o Schwazer E o E o Neko Não O Fedex Os dois caras Como é que é dragão? Schwazer E o Fedex Os dois Que estavam Estavam roubando Pra gente Eles Não mostraram O ACP De maneira digna Eu só vou comprovar Tá aí não? Conheci um segundo Espera aí rapidinho Tudo organizadozinho Tudo bonitinho Organizadozinho Na hora que a gente Descobriu que o time Foi desclassificado A gente postou Automaticamente Pra nossa surpresa O cara Eles simplesmente Desclassificaram o Sentinel Que já estava Desclassificado Na rodada anterior Como é que é isso Velho Meu Deus Eu tinha tido até errado Porque o Sentinel É um time muito forte Os caras estavam Meu Deus do céu O Alachimudinha Eu nunca vi Tanto operação Na minha vida Depois do Chimudinha E o Michos Tá ligado Nem tanto Nem tanto Não Nem tanto Que a gente também Estava com 3 cafés com leite Até o Ferman Estava no meio Deu um apeto Caralho Não Mas cara Na moral Enquanto aqueles caras Não tinha como ali não O Michos O Al no cu Não Tá ligado Aquele jogador do NA Lembra Aquele jogador do NA Aquele ladrãozinho Que estava Um desconhecido Lá Que botou pra fuder Lá Lembra Que a gente Jogou uma vez Só Ninja Que é em greu dele Como é o nome dele Esqueci o nome Tá da mesma coisa Aquele cara Com a mira impecável Tó No pé A mira high no pé Pronto Deixa eu terminar Deixar lá o Dropbox Não 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 tem como ver O arquivo do Schwaser E do Do FedEx Não A capacidade Dos GM Dessa empresa É inacreditável Velho Tudo Me cagaram Faço uma coisa melhor É verdade Eu acho que eu faria melhor Sinceramente eu faria melhor Que não existe não Velho Ó Uma coisa Que rapidinho Ô Dragoa Meu Deus Dragoa Corta essa parte Do vídeo Aqui ó Na moral Se a gente for Ficado mesmo A gente não conseguir Jogar Bora fazer uma campanha Mesmo Fudendo Eu não vou Eu vou fazer Eu já vou Fuder Eu vou Eu vou Fuder Eu só quero ver A desculpa Deles agora Eu vou Fuder Já tá dando Na moral Na moral Tô indo Chegar no Twitter Eu vou Chegar no Twitter Vou fazer um Videozinho E eu vou postar Lá no fórum Vou postar Em todas As redes Social Da Sexified Ó Galera Acabei de comprovar Realmente Como o O Ferman Tava contando E o Ralf Não dá Pra visualizar O vídeo Do Schrazer Tá vendo Ó Comprovi aqui Agora Tá vendo Vocês tão vendo Não dá pra ver É impossível ver FedEx também O FedEx Vai na mesma linha Viu galera Não dá pra ver O que que eles postaram Tá vendo Ó Tem alguma coisa Bugada Não sei que porra é Mas não vê não Não dá pra ver não Ih cara Tô com os dois Menores Em todo caso Só o Rádio Não ter postado Já era pra gente Ter se classificado E a gente seguir Viagem Mas não Galera Hoje o Robert Fez essa pura Safadeza E eu só sei Que eu não vou Aceitar isso Pra mim Esse server Morreu E eu Não vou jogar Mais essa bosta Não sei que eles Peçam desculpa Pela essa Merda que eles Fez com a gente Fizeram com a gente Eu já tava Me dá o cash aí Dobrado aí Olha volta Eu dou o dobro Que eu acho que vocês Deviam ter ganhado Eles vão ter que me dar 100 mil de cash Pra eu voltar a jogar Essa bosta Eu mesmo Morreu pra mim Vou fazer campanha Contra essa bosta Desse servidor agora Só de sacanagem O que foi engraçado O engraçado Cara Foi que O Dragão Apelhou todo mundo Aí Pô tá rolando Um evento de cash Pata da hora Pois é Eu que parei de jogar O latino Voltei a jogar Por causa disso E eu Minha conta já tava Praticamente vendida E de primeira E eu que não tenho nada Tô jogando ali O ninja Mano O ninja Cuspia no servidor Começou a jogar o bagulho O que tava interessante Guspi de novo Eu guspi na minha coca Não deixa velho Não mano Como é que vai trazer players Pro servidor desse jeito Cara Foi uma Falta de sacanagem Total Não tem uma Não foi uma falta De sacanagem Foi um XIX XIX Os caras roubaram Até dizer chega Eu roubaria esse servidor Os caras roubaram Até dizer chega Velho Como é que pode Desclassificar um time Que pediu Pra revisar o ACP E o que eles se fuderam Que eu gravei isso tudo Eu gravei Eu pedindo Pra revisar o ACP Na hora que acabou a partida Ou seja Pau no cu deles Agora Pra eles aprenderem Tá em vídeo Quem tá assistindo aí O vídeo Vai ver Que eu tô falando Na verdade E vá Você pare de jogar Isso aqui o quanto antes Não vale a pena Mais esse servidor Não vale mesmo Não tem pra que Mais investir nessa merda Não tem Vá pro NA E vá ser feliz Tonka Denomeiro Tão lá Esperando você De braço aberto Denomeiro Vamos falar direito Denomeiro 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 Que agora Agora tá com a barba De 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 Alguém já viu A cara do novo Lá do administrador Como é o nome dele O War Né Gears of War Gears of War É Eu pensei que era Alguma coisa relacionada Com o clã Quando o William O cara é gente boa Viu mano Ele tá Pelo que ele fez ontem Ele Ele vai estudar Vários bagulhos Sobre o jogo Pra Pra tentar Consertar o lance Do anti-cheater Tá ligado Ele falou Que vai analisar Vários bagulhos Aí Isso sim É um verdadeiro Administrador Essas bostas Não Esse Robert da vida Não Galera Pronto Aí Ele comentou Que ele O 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 L O O O O O O O O O Norte América, tontalão gordito de ninja, denominado GM, muito bom! Ninja, eu estou lá, muito bom! Hum, muito bom! 500 e 300 também joga lá! Todos, uma coisa, em um platino... Sim, no server ele tem que ter cache para ter alguns itens. Jô, com uma baladeola apenas, uma. Abrei, peguei bem esse assalto. Ele já sabe, OG já está lá, OG é do nosso clã, seu burro. OG saber? OG sabe! Depois ele quer me corrigir, filho da puta! O OG fala espanhol, Kai, não fala... Guarani não, mano! Eu sou demos! Entendo muito bem o inglês e português. Eu sou demos! Me também! Me também, meu Deus! O OG, o OG acha que desgraça em espanhol é desgracita! Já tira o nível dele! Desgracia! Desgracia! É desgracita com o... Arombado! OG, OG! OG, repete! 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 Não, peraí! Dragão! Fala! Fala! Repete aí OG! Pirocão! Repete aí! Não, não! Não... Não repite! Repite! Repete aí OG! Sem trollar, caralho! Vai tomar no cu! Eu quero ver ele falando! Eu quero ver ele falando! Não, tem que ser... Espera! Eu tô gravando o vídeo, seus lixos do caralho! Tá bom! Eu vou finalizar essa porra desse vídeo por aqui! Não tem mais o que adicionar! Quer dizer... Vamos ver! É... Ralf! Adiciona aí! Vai tomar no traduzinho pro espanhol! Cala a boca, porra! Cusito! Vai, cara aí! Ralf! Adiciona aí! O que que tu quer? Tuas últimas... O que que você achou desse evento? Diz aí! Pode abrir o verbo! Ah... 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 Eu achei desse evento do servidor latino... Una mierda! Una grande mierda! E os GMs não tem capacidade para administrar o servidor! Disse tudo! Muy bien! É... Ninja, o que que você achou do evento? Passa por... Femani! Eu tô preparando meu óbito e daqui a pouquinho eu falo! Ah... Femani, o que que você achou do evento, Femani? Cara... Na realidade é o seguinte! De primeira eu achei horrível a premiação! Porque um servidor... Dá 50k de cash! Onde um uniforme é quase... Um terço disso, tá ligado? É verdade! É extremamente caro e não compensa! E outra! 50k de cash é dividido entre... Equipe! São 5 participantes! 10k pra cada! 10k pra cada desse servidor! Você não compra uma arma permanente, cara! Então, primeiro que a premiação não valia a pena! Segundo! A organização foi péssima! Péssima! O Robert tentou organizar tudo sozinho e só fez bosta! Desclassificou um time e passou eles pra frente! Ele não soube administrar a tabela! Ele não... Não deu atenção pra nós aqui! Estamos aqui há mais de 3 horas, cara! E até agora não há! O que eu tenho pra falar sobre esse servidor? O que eu tenho pra falar sobre esse servidor é... Não participem dos eventos, cara! Não participem! É o seguinte! Se for pra participar e... Tá raiva com esses caras... Pensa! Prefiro continuar aqui no NA, tá ligado? Me fodendo e... O que se foda essa porra desse filme latino aí! É, disse tudo! Pronto! Eu tenho... 10 segundos de palavra! Vai falar agora! Fala, filho da puta! Vai! Fala, filho da puta! Foda-se! 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 Vai! Tá bom! Já falou tudo já! Foda-se! Oji! Oji! Termina o vídeo com essa música! Não! Vou terminar ele bonitão! Eu já tive a ideia já do que eu vou terminar... Como vou terminar ele já! Oji! 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 Sua vez Oji! Oji! Olá! Diga-me o que você achou do evento! Como é que? Diga-me o que você achou do evento! Diga-me o que você achou do evento! 500! É o terceiro evento que... De qual me sinto muito, muito decepcionado! Posto que já... Em torneos passados já tivemos problemas! Sim! Eu puse uma queja no foro! Envii um ticket... A os organizadores! E me respondieron que estas irregularidades cambiariam! Vendo o de hoje... Estes torneos não vão mudar! Vão seguir sendo o mesmo! Ou seja... São torneos mal organizados! Pésimos! Não ganha o melhor! Sino ganha o que tenha mais suerte! Ou o que o organizador se equivoque e põe de primeiro puesto! Definitivamente... Estes torneos fazem quedar muito mal ao servidor! E a verdade é que todos deveríamos irnos a jogar ao servidor estadunidense! O servidor de Maze! É... Lo disse todo! Lo... O servidor... Ele poderia ter sido melhor! O problema é exatamente as pessoas que eles botaram para... Né? Trabalhar o marketing! Para administrar... Para administrar... Eventos! E... É isso galera! Partiu o NA! Esqueçam a Sexo 5! Eu não vou fazer mais vídeos! Nem tão cedo! A não ser que eles façam um comunicado! Mande por e-mail pedindo desculpas! Se retratando por todo esse... Esse trabalho! Esses erros! Que eu não vou admitir voltar! Pra mim o Sexo 5 morreu! Viu galera! Eu mesmo! Só não deleto a Dragoa agora! Porque eu vou dar segunda chance para eles! Mas... Se eles me arretarem muito! Deleto! Deleto a DIMO! Deleto tudo que seja relacionado! Que possa me relacionar... A esta bosta de servidor! Viu? Bração! Valeu a vocês aí que tentaram participar comigo! Valeu Rafa! Valeu Ninja! Valeu Femani! OG! Desculpa aí! Meu nome é Ninja! Meu nome é Stonka! É! Eu queria pedir desculpas aí! Pelos... Pelos palavrões e tal! Mas é que... Porra! Isso aí tirou a paciência de qualquer um! Não tem como ser cordial! Não tem! Não tem como ser cordial! Não tem como ser cordial! Eu estou aqui perplexo! Eu estou como se fosse um otário! Eu estou como se fosse um otário! Esse cono! Você chega em casa! Pega a mulher! Trepando com o outro! Pronto! Parece eu! Eu! Chamei esses caras! Reuni esses caras! Para jogar! Boa! Vamos lá! Joga lá em casa! Vamos lá! Lá está legal! Chega lá! Os caras me pegam lá! Com a mulher na minha cama! Quer dizer! Com o cara na minha cama! Está entendendo? É isso que eu estou me sentindo! É horrível esse sentimento! Mas é assim mesmo a vida galera! É complicado! E eu espero que vocês tomem a atitude certa! Parem de jogar essa merda! Não vale mais a pena! Eles estão errados! E só vão se ajeitar quando eles verem que vai doer no bolso deles! Valeu galera! Abração para todos! Tchau!